Em breve, novidades, novidades, em breve novidades, em breve, segura aí, temos coisa nova aí pra vocês. Estamos aqui agora numa disputa, uma disputa de dardo aqui, profissional, brasileiro, Cristiano vai jogar, tá? Você tava só treinando, rapaz, você tava só treinando, rapaz. Entra a seguida, ó, parede, ó. A gente acertou no 1, o Enzo já foi. A parada de sistema, de... Pegou ali. Enzo já foi, acertou no 1, ele tá indo toda hora. Mas olha ali, viu onde acertei? Viu onde ela acertei? Ó, não sei, essa foto é regular a altura. Ah, para. Vai, 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 quem vai lá. Te lembro que caiu, mano, eu, hein. Não faz. Eita pomba, tá torto o negócio. Deixa eu ser torto o negócio, Leandro, ó. Tá torto o dardo. Olha isso. Isso é reto, gente. Tá torto o dardo. Tá torto, tá meio... Tá meio bambu. Ai, Cristiano, o seu tá em cima da mesa. E o do Cristiano? Três, quatro, 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 quatro. Tá com a torta pra baixo. Queria fazer a aerogenômica. Ah, esse tá torto. É, você caiu. Eita, bambu. Por enquanto eu ganho três, ele tem vários. Bom pra caramba, papaz. O Dianto caiu. O Dianto, ele caiu. Tira, recolhe tudo, tá? Recolhe tudo, hein. O Dianto, ele bateu e caiu. O meu bateu e caiu, não foi pior. Caiu, cara. É, não caiu. É a ponta, ficou meio ruim. É, um dia chuvoso aqui em Panamá. Daqui a pouco nós temos aquele Comes e Beb Show aqui. Estamos esperando o Sandro e a Mona chegar. Já tá aqui cheio de gelo, velho. Tá com gelinho aqui já, na moral. Esperar agora o Tio Sandro e a Mona chegarem. Os come, né? Os come. Oi? Olha aqui, onde foi o meu? O seu foi aqui, ó. Esse é o meu. Esse é o meu, né? Esse é o meu, né? Essa bolinha, nada a ver. Não, foi aqui, filha. Essa bolinha ali, eu acho que perto é o meu. Eu vou passar um vexame aqui, né? Meu negócio é arma de fogo, não é arminha de dardo. Bateu e caiu, vale, mãe? Não, vale. Não, então o seu não foi, não. Sai, Enzo! Sai, Enzo, deixa aí. Tá, vai, vai daí, vai daí. Patriciano, Patriciano. Eu não tirei, não, cadê o meu? Ué, o seu já foi, né? Você atira, você fez até assim o primeiro, ó. Não, esse foi depois, pô. Isso não veio, né? Ah, demorou. Ué, eu não preciso ficar tirando, cara. Vamos embora por isso. Tira quando tem... Ah, não sei avaliar de nada. É por isso que o bicho tá torto. Deixa eu tacar o meu que eu não tachei ainda, não. Deixa eu tirar o meu que eu não tachei ainda, não. Quer virar ao lado pra poder... Segura, Enzo. Não, olha, se virar, a gente não sabe os patos uns dos outros. Ah, é só pesquisar, né, John? É uma técnica, você tem que segurar assim. Peso, contrapeso e... Vamos lá, vamos juntos, olha. Porra, não tem isso? Ô, Carla, eu sou o primeiro, tira o seu, tira o seu. Olha, a janela do lado, mãe. Tira o seu, mãe, e aí? Deixa, gente, é bacana ficar todo mundo ali. Olha, bateu na janela que é bom. Carme, eu sou o maior coisa, gente. Tá, eu tô ganhando mais. É normal. Você tem que saber. Não sei. Tá aqui girando. Vai, Enzo, ali. Olha, cada um sumindo, vai sumindo. Ai, sou eu. Vai, Cristiana. Cadê o seu? Nossa, galera, hein? Forne primeiro. Arribou o meu ainda, cara. É. Mauri, ergo. Foi no cinco. Dá, Mauri, ergo. Pega aí no chão, gente. O polvo cheiroso acabou de chegar, ó. Mila e cheirosa. Mona e cheirosa. Bobó, cheiroso. Ó, não pode ficar perto do negócio, não, hein? Raphinha é cheiroso. Tio Sandro é cheiroso. E o Boris é cheiroso, né? Ah, Boris, né? Boris, é a Dori do Nemo. Um presente pra Verônica. Provavelmente, eu não sei se ela vai gostar, né? Mas, isso aí desce. É porque eu também sou conhecida com uma fresca. É, eu não vou falar melhor. É. Isso tá sendo agradável? Não está. E falar nisso, agora é o Cristiana. A gente tá aprendendo a ser sincero aqui com o Leandro. Ô, ô, até aqui. Glória, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. De ser mais um. Deixar um pedacinho da minha semente nesse pano na razão. Mas, cuidado, não abusa muito não, porque é perigoso, hein? Ela tá no rosto. É, não, é. É perigoso. É perigoso. É perigoso mesmo, eu trouxe. Caputino. Não. Café. Café? Café de boquete. É, você quer café? Café de milho. Café de milho? Olha o que eu te falei. Olha o que eu te falei, olha o que eu te falei, ó. Ô, Cristiano. Olha o que eu te falei. O que eu te falei, o que eu me vejo, ele vem fazer o copo do mês, ó. Você vai deixar o copo do mês. Ele faz o copo do mês. É, aquele é o copo todinho, né? Mas esse é lá de campo, não é sério? É, esse é lá de campo. Essa é da... Mais enraizada, essa daí. Olha, ele é oito, ele vai fazer comigo. Olha, Cristiano, o Sandro fome não dá pra ir, né? Aí não pode. Aí, próxima vez eu trago uma sacola. Uma escurzinha. Eu não consigo um nome escrito ainda. Leandro, o Sandro quer a mesa pra pôr a churrasqueira, ó lá, ó. Quando os meninos querem a mesinha? É, ninguém. Parou, parou, parou. Agora parou, tá bom, tá bom, tá bom. É, gente, agora tá bom, né? Bota aqui um pouco pro canto, Leandro, de repente. Ele vai ter... Ah, ele tá doido, rapaz? Não. Eu ganhei de novo? Agora é o brincadeiro de hoje. Então, vai lá. Ô, Nils. Amanhã mesmo, eu vou experimentar. Parou aí, parou. Não, mas eu nunca provo. Hoje você vai provar que você aprendeu a fazer com aquele molho, aquele... Aquele que a gente fez a última vez. Eu trouxe um monte de ingredientes. Sando, Sando, quando a vizinha... Mais, falta açúcar e sal. Ô, Mãe, fala, hein. Quando a vizinha tava que minha mãe fez. Toma! Sando, eu não posso ter esse tessera mesmo. Só não tinha aquele negocinho do pote. O que é essencial. O que é essencial. O que é essencial. O que é essencial. Tô querendo em novembro. Hã? Bom, já dou o seu desejo. Só pra deixar. Não, eu vou pra... É, eu tenho coisas de... Ah, de perto, bonito. As pessoas não estão recebendo salão. Nossa, quer jogar daqui também, não? Tudo que acontece lá quando... Pô, deixa aí, hein. Deixa aí. O carro não se entende. Mas de novo, de novo, de novo. Não dá nada. Minha esposa não tem grade na frente. Minha esposa também funcionava. Tô ligando. Segura o reto. Segura o reto. Vai, chega perto, pega a porta. Vamos ver esse negócio. Pega a porta. Pra encravar aí e deixar. Vai, rápido. As lojas têm seguro, mas elas só cobram 25 mil reais. Deixa aí. Acabou. Antes de sair de lá, eu ia fazer isso. Só que eu protegi... Tá ligado não? Oi, oi. Tá ligado não? Não, eu me liguei da última vez. Isso. Agora sim. Agora o negócio vai esquentar. Olha, tá pra carregar. Tá zero bateria. Não posso nem gravar nada agora. De deixar documento com meus pais. Eles estão bebendo, a gente vai todo mês pra isso. É, ela praticamente vai todo mês pra isso. Cara, só vou tomar um banho. Só tô brincando. É melhor depois. É, pessoal. Mais uma segunda-feira que se foi. Com a presença aqui do Sam, da Mona, hoje do Cristiano também. Já acabamos com tudo, já comemos tudo. O povo tá tudo triste. E já tá tarde, manhã de manhã, vou pro Panamation. Vai ser soberana. Ultra light. Muito bom, muito bom. Essa é pra quem tá fazendo dieta, né, não? Não deixa você pancado, né? Não deixa você pancado. É light. Deixa que eu dê a cabeça aqui. Não, mas chupa é forte, cara. Agora que eu ia comprar aqui de Panamá... Ai, gente, fiquei com uma dor de cabeça horrível. É, você quer subir? Panamá, light. Light. É que é leve. Você vê hoje aqui, é bem leve. É outra light. É outra light. Vai descober cedo? Sim, eu acho que eu devo sair seis, seis e pouco da manhã. Vai ser mais cedo. Porque eu tenho que voltar logo. É, vamos parar, vamos. Vamos parar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Em primeira mão a Dori, que eu sei que ele não vai mostrar no canal dele, sabe? Eu vou mostrar a Dori pra vocês aqui, que eu sou entrão, eu sou mentira, eu sou chapa. Eu sou fuxico. É, a Dori. Eu já perguntei. A primeira coisa que eu perguntei é assim, ó. Eu só quero saber uma coisa. Qual é o nome? Aí ele falou que é Dori. A Dori é uma... É um filho postiço do Sandro, provisoriamente. Ele tá com a Dorizinha, provisória. É um suzuquinhozinho, bonitinho. Azulzinho. Azulzinho, igual a cor dos olhos dele. Igual a cor dos olhos. Igual a cor da sua camisa também. É, igual a cor da minha camisa também. Aí temos aqui a Mili. A Mili atrás da Dori. Pera aí, Mili. A Dori. Pera aí, Mili. É. É um Suzuki Switch. Show de bola. Bonitinho, bonitinho. Aqui tem o Bobó. 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 Aqui tem o Lukito. Dá pra galera, Lukito. Dá um oi aí. Tá dando oi pela mensagem no celular. Tá conversando com a namorada aqui. Moleque tem 10 anos de idade namorando, moleque. Tem André. A gente gravava. Tem vários... Tem André. Tem Toninho. E tem Elza e tem a Brenjinha. Não sou eu que tô falando. E tem a Geroquita. De duas semanas pra cá, o tráfego aumentou muito. Eu queria saber quem ele ia escolher pra receber o raio. Não ia ser eu. Eu consigo pegar o som. Acho que tá indo direta. O solzinho. Ah, o vídeo já tá ali. Na Ríos. Só se for. É o sol, é. Vou pegar o som. O que é que significa o raio pra você? Por que você escolheu a Brenda? O raio é o símbolo de inteligência da casa. Ah, ok. O raio pra mim é quando ela pensa muito explosiva, né? Mentira, o raio é a treva. O raio é um símbolo de inteligência, porque o cérebro tá funcionando. E quando você tem... As sinapses estão trocando, né? Os neurônios mexendo. Quando você vai fazer um raio-xido... A gente chega a transparecer aqui fora, né? Fazer um raio-xido do cérebro, você vê que eles raiam assim. São pessoas que têm um cérebro funcional, entendeu? Isso é inteligência. Por isso que ele botou o raio lá. Agora, a nuvem preta... E o melhor de tudo, ó. O melhor de tudo é que você tá falando tudo isso. Na câmera 360 graus. Não, ela tá só 360. Ah, porque ia pegar cada imagem, cada caras e bocas que estavam ao redor aqui enquanto você tava falando. E essa é a gente. Agora, essa é a gente vai virar a tela ali. Agora... Nuvem negra, nuvem negra. Agora, por que você é da nuvem negra, hein? Engraçado, você acabou de me filmar que eu fosse... Que eu era o sol, como é que eu fui no veneno? Não, mas não foi eu que pôs no veneno. É o que tá nublado isso aqui? É bipolar? Não foi eu... Nada conta quem é bipolar, tá, gente? Não foi eu que... Não foi eu que pôs a nuvem negra em você. Eu corto meu pescoço, mas não digo quem foi que pôs a nuvem negra em você. Soberana, ultralight. A melhor cerveja de Panamá. Sempre tudo light, amarelo, azul, feliz. Nuvem negra? Quem falou do nuvem negra aqui? Se você quer patrocinar a família de Minha Vida em Panamá, eu tomo muito soberana. E se você quer patrocinar, nós estamos aqui para poder negociar com você, ok? Muito obrigada e tenha harmonia. É porque no Panamá você pode falar bom que eles entendem. E é boa noite pra gente agora. O André é assim que tirando, né? Não é à toa que é o I Love Sandra, né? Mas é boi também. O I Love Sandra é aquele lá. Só passei. São esses dois aí, ó. Sabe qual é a senha, né, Sandra? I Love Sandra. Porque a gente ia montar o I Love Sandra. Nós treinamos montar o grupo do I Love Sandra. O que que tem, mãe? O que tem, mãe? Minha Vida em Panamá, toma, soberana, ultralight. Vamos lá, vamos lá, gente. Então, tchau. E vamos botar na frente na sociedade. Vamos lavidar isso aí. Crianças, não tomem cerveja em casa, hein? Vai ficar mais fácil sua vinda pro Panamá. Em breve, novidade. Pra vocês fugirem de tretas aí, que tem um monte de treteiro. Chega, tá bom, né? Segura a língua, Leandro. E pra finalizar, Quem não tem Red Bull, tem Raptor. Acabou eu aqui emocionado fazendo a abertura dele aqui pra poder fazer o fechamento do vídeo, ele bota rápido, não é? Depois desce, vai desce. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Dori. Tchau, Dori. Talvez, talvez nós vamos se ver mais, Dori. Exclusivo, Minha Vida em Panamá. Ah, esse eu não tô ouvindo. Liga o farol traseiro. Ele esqueceu de ligar o farol traseiro. Sandro, quando você estiver dirigindo, liga o farol traseiro, Sandro. Ah, ligou. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.